Putaria pra mulher que fode no embalo Macachota por cima, macachota por baixo Que o mibin te pega firme na onda do baseado Que o DJ te pega firme na onda do baseado Macachota por cima, macachota por baixo Macachota por cima, macachota por baixo Que o DJ te pega firme na onda do baseado Boi, 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 novinha Na onda do boto você fica louca Vem chupando a minha pico usando essa boca Novinha tá sinistro e lambuz a me arrolar Assim eu vou gozar na sua boca Ela mama bem, mama bem, ela mama bem, mama bem Cai de boca na piroca chupando como ninguém Ela mama bem, mama bem, ela mama bem, mama bem Cai de boca na piroca chupando como ninguém Caralho, eu nem sabia que o Rick PBA tava tão famoso assim Putaria pra mulher, que fode no embalo Putaria pra mulher, que fode no embalo Bacachota por cima, bacachota por baixo Bacachota por cima, bacachota por baixo Que o Mibit pega firme na onda do baseado Que o DJ te pega firme na onda do baseado Bacachota por cima, bacachota por baixo Bacachota por cima, bacachota por baixo Que o Mibit pega firme na onda do baseado Que o DJ te pega firme na onda do baseado Fui barulhando, 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 barulhando a será que a dela Ela senta por cima da piroca, ela fode com ódio no peru Ela senta por cima da piroca, ela senta com ódio no peru Oi, 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 oi novinha Na onda do porco você fica louca Vem chupando a minha pico usando essa boca Novinha até sinistra e lambuza me arrolar Assim eu vou gozar na sua boca Ela mama bem, mama bem, ela mama bem, mama bem Cai de boca na piroca chupando como ninguém Ela mama bem, mama bem, ela mama bem, mama bem Cai de boca na piroca chupando como ninguém Rick TDA, 99% vagabundo, não tem jeito